Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, antes de começar o nosso videozinho de usados da semana, já quero desejar novamente um feliz dia das mães para todas as mães aqui do nosso canal, do YouTube, falar que vocês são muito especiais e vocês são, assim, a base, né, das famílias, são a essência, são as edificadoras, enfim, desejar tudo de bom, tá? Seja você mãe biológica, mãe de sangue, mãe de consideração, enfim, para todos os tipos de mãe do nosso Brasil. Vou trazer o nosso videozinho de usados e já quero pedir desculpa, tá? Pelo atraso. Eu usei pouca coisa, mas tudo que eu usei, gente, eu usei, assim, com bastante intensidade, tá? Vou começar trazendo essa duplinha aqui, tá? Da Oboticário, que é o splash de rosa e algodão e o creme, tá? Gente, o que falar dessa duplinha, tá? Muito bom, muito bom mesmo. Esse creme, ele tem, assim, uma performance muito boa na minha pele, super absorve, tá? E esse splash, ele surpreende. Fixa muito para ser um splash aí, de uma linha até acessível, quando tem na promoção, gente, fica em torno de R$40, tá? Ele, o preço normal dele, não sei se é R$44, R$47, vem 200ml de fragrância e super vale a pena, tá? É um perfume extremamente feminino. Você que gosta de notas de rosas, pode investir nesse aqui, tá? É uma delícia e super, assim, agradável para a gente que está nessa época aí de estresse, de incertezas. Ah, é para você passar esse cheirinho aqui, ficar em casa, tá? Relaxar, não tem nada melhor, porque a duplinha de rosa e algodão. E, assim, fixação muito boa, como eu falei, usado junto com hidratante, nesse tempo que eu estou em casa, dura quase 6 horas na minha pele, tá? Sem brincadeira nenhuma. Outra duplinha que eu usei, vou mostrar as duplinhas, foi esse aqui do Florata Rose, tá? Mas eu não usei o perfume, eu usei o hidratante, que eu amo, eu estou quase acabando. Gente, eu sou apaixonada por esse hidratante. Assim, para mim, é um dos melhores hidratantes da linha de oboticário, tá? É, muito apaixonada mesmo. Quem está aqui há muito tempo sabe que eu, né, quando eu gosto, eu gosto mesmo. E esse aqui eu sou apaixonada. Ele só está assim porque eu tenho vários outros, tá? Mas se eu tivesse, assim, uns 5 hidratantes, esse aqui com certeza eu teria acabado. Ele é muito bom, muito gostoso, tem uma absorção, assim, incrível na minha pele. Eu amo, amo essa linha de roboticário. E eu usei junto com esse body splash. Olha que gracinha, gente. Eu tenho na embalagem antiga e tenho nesses que são as novas roupagens. E, assim, eu falo pra vocês. Eu achei eles bem melhores. O boticário mudou a embalagem e mudou a fórmula. A fórmula pra melhor, por incrível que pareça, tá? Muita gente reclama que quando muda as embalagens fica mais fraco. Eu achei bem mais consistente o cheirinho. É muito parecido com o perfume mesmo. Então, pra ficar em casa, eu não usei o perfume. Pra economizar também, né, gente? Gente, usei só eles. Olha que gracinha. Nossa, é muito cheiroso. Eu também comprei o kitzinho, né, de tipo de miniaturas da linha. Só que eu não usei ainda. Então, assim, que vem, acho que o hidratante, vem o esfoliante e tem o shower gel. Assim que eu usar, vou mostrar pra vocês, tá? É um que, se eu não me engano, tem na revista também. Acho que vem três. Então, é um preço bem bacana. Mas, gente, florata em rose é aquele perfume, assim, um floral delicioso com notas de rosas bem fidedignas, tá? Então, assim, muitos aqui do canal são apaixonados por notas de rosas. Então, eu consegui investir. E esses splashes são muito bons. Tem um custo-benefício maravilhoso. Eles custam em torno, assim, de, se eu não me engano, 29 ou 32. E super vale a pena pra você estar usando até próprio com o perfume. Pra potencializar, tá? Um também que eu usei, né? Vou mostrar todos os splashes primeiro e depois eu vou pro perfume. Foi esse aqui da Eudora, o desejo por coco e baunilha, tá? Esse aqui, eu confesso que quando chegou, eu achei ele bem, assim, é... Tímido, né? Bem amê na minha pele. Só que, todas as fragrâncias que tem baunilha, né, gente? Vocês sabem que eles potencializam conforme o tempo. E esse aqui tá potencializado, tá? Tá bem mais forte o cheirinho. Usei ele. Usei só o splash, não usei com hidratante. Que vocês sabem que eu comprei o hidratante e o sabonete, né? E tá super gostosinho. Muito gostoso mesmo. Confesso que eu tô gostando mais dele agora. Eu não sei se tá ainda nas revistas da Eudora. Mas super vale a pena. Você que gosta de notas de coco e baunilha, tá? Tá bem gostoso. E ele fica muito, assim, gostoso depois que ele vai potencializando a fragrância. Muito gostoso. Chega da água na boca. O último splash que eu usei foi esse aqui da linha Cuide-se Bem. O Nuvem. Que é maravilhoso. Que eu acho ele muito, assim, parecido às notas com esse sinal exclusivo da Natura. É um perfume muito bom, muito gostoso. Eu gosto muito dessa fragrância. Eu tô aqui falando no vídeo e tô se borrifando. Que eu tô nessa agora, tá? Vai desculpando aí minha mania. Que eu amo. Eu amo mesmo. E, assim, é muito gostoso. E, assim, eu tô louca pra pegar o hidratante. Só que eu tô cheio de hidratantes. Mas, assim que eu acabar um pouco os meus, eu vou, com certeza, pegar o hidratante da linha. Porque é muito delícia. Eu tenho um álcool em gel da mesma fragrância. E é muito bom. Muito bom mesmo, tá? O Nuvem também é tipo o rosa e algodão. Fixação muito boa. Não pense que ele é um perfume fraquinho, que não vai fixar, não, tá? Esse aqui eu passo ele pra dormir e acordo super cheiroso, ainda sentindo o cheirinho, tá? Ele é muito bom. Passando pros perfumes, vou mostrar um que eu usei. Que foi o Intenso Tradicional de Roboticário. Esse perfume, ele fixa horrores na minha pele, tá? Quem tem, vai concordar comigo. Gente, gruda em tudo. Na roupa, só sai lavando. E olha lá, tá? Que eu usei ele com um vestido essa semana. Que eu lavei ele. Quando eu fui estendendo, eu senti um cheirinho. O Intenso da Roboticário é espetacular. Sempre vem na promoção. Eles vêm em 75ml. São muito gostosos. E tem um cheiro super feminino. Feminino mesmo. É até assim, inexplicável o cheirinho dele. É um perfume bem de mulher, sabe? Eu sou apaixonada por essa linha. E super indico. É um perfume que fixa muito. Gente, na minha pele, em torno de quase 8 horas, tá? E assim, nem alguns parfums que eu tenho, tem essa performance desse cheirinho aqui. Ele é muito delícia. Ótima sugestão de presente aí pro dia dos namorados, né? Outro também que eu usei da Eudora. Que eu estou apaixonada. Eu comprei ele. Fiquei um bom tempo sem usar depois que eu comprei. Agora eu tô voltando com tudo. Desci ele horrores essa semana. Que é esse aqui. O Charme Cetim da Eudora. Gente, que fragrância é essa? Gente, eu confesso que quando chegou, eu não dei muita bola pra ele, não. Eu gostei, gostei. Só que agora eu sou apaixonada por esse cheiro. A gente vai mudando nossas opiniões olfativas, né? E eu sou apaixonada por essa fragrância. Super indico. É um cheirinho tão bom. Que olha só como é que é as coisas. Eu fui na farmácia. Vi a menina usando esse perfume. E falei, nossa, que perfume você tá usando? Ela, ah, é um lançamento da Eudora. Eu, que lançamento? Ai, mulher, não sei. Acho que é Cetim, alguma coisa assim. E eu falei, gente, será que aquele perfume que eu tenho lá em casa, que eu comprei. E tá há um bom tempo parado. Cheguei em casa, tomei o banho e usei. E era mesmo cheirinho. Ele é um cheiro tão bom. É aquele perfume que você passa e você deixa aquele rastro. Que todo mundo vai saber. Vai querer saber de onde tá vindo esse cheiro bom. É muito bom, tá? Eu não sei se o meu tá potencializando as fragrâncias. É muito gostoso. Não, francamente, gente. Eu estou apaixonada. Olha o tanto que eu usei essa semana. Todo mundo aqui em casa gostou dessa fragrância, tá? Eu confesso que quando chegou eu gostei dele. Mas parece que agora eu me cantei. Pense. Um triozinho que eu usei também. Que eu vou falar pouco, mas eu vou focar mais em um produto. Que foi a linha Lily. De Roboticário. Que eu já falei muito dele essa semana, né? É um perfume assim que... Eu tô um saco com ele, tá? Sabe aquela fragrância que você acha super enjoativa. Super já comum. Fica um bom tempo sem usar. Como foi o meu caso. Mas quando você volta a usar e você não quer parar mais. Tô eu com esse Lily. Tá? Tradicional. Uma delícia. O hidratante nem se fala, né? Olha o tanto que o meu tá descendo, gente. Depois do vídeo que eu gravei pra vocês. Eu tô usando quase sempre. Olha só. Tanto. Tô usando muito. Muito, muito, muito mesmo. Porque no vídeo não tem noção. Tá quase que na metade, tá? Pra uma pessoa que é cheia de hidratantes. Mas eu quero mostrar pra vocês. É o óleo da linha. Gente, que óleo é esse. Olha. Confesso pra vocês. Eu já usei o Lily há muito tempo. Só que eu nunca tinha usado óleo. Aí eu fui e peguei um pra mim, né? E eu estou apaixonada. Um óleo super, super hidratante. Tô usando ele no pós-banho, tá? Eu já saio do banho e passo ele no meu corpo e tiro o excesso com a toalha. E é uma delícia. O cheirinho fica na casa toda, no banheiro todo. Pensa num óleo maravilhoso. Meu marido ama esse cheirinho. Ele fala, nossa, quando você vai tomar banho fica um cheirinho gostoso. Esse aqui é uma delícia, tá? O Lily tradicional. O óleo vale super a pena. Eles vêm 150ml. Eles custam em torno de 69 reais. E assim, nessa época que a gente tá entrando no inverno, não tem nada melhor. Depois eu quero fazer um videozinho com uns produtinhos bons aí pro inverno, tá? E esse óleo Lily é espetacular. Nossa, perfeito. Outro também que eu usei essa semana foi o Ana Furtado, da Jequitin. Que eu amo. Perfume de princesa. Tem um cheiro de rosas maravilhoso, tá? Ele é comparado ao Miss Dior. Um perfume caríssimo, por sinal, que eu não tenho, né? Mas espero um dia ter oportunidade de tê-lo. É um perfume, assim, que marca presença. Ele é intimista, mas é aquele perfume que deixa raço e deixa presença, tá? Fixação mediana na minha pele, em torno de 6 horas e meia. Nesses dias, mais ou menos, dura muito mais, tá? Mas é aquela fragrância que é um cheirinho, assim, que você nasceu cheirosa. Não é naquela fragrância que as pessoas vão sentir a metros. Não. Só quando chegar perto de você. Mas é um cheirinho delicioso. É uma fragrância viciante. Quando você começa a usar, você não quebrar mais. O meu miniatura eu zerei, tá? Esse aqui, já passei por faça grande, porque é maravilhoso. Eu tenho um creme de pele, de pele não, de mão, que é espetacular. Muito bom. E por fim que eu usei, que eu tava com saudade, foi o meu Grace, né? O Grace Felix, da O Boticário. Tava com saudade de usar ele. Tava uma noite bem fria aqui em Brasília. Inclusive, não. Todas as noites estão frias aqui. E eu tô investindo mais nessas fragrâncias marcantes. Gente, é maravilhoso, tá? Esse perfume aqui, em épocas friazinhas, é delicioso. Delicioso, delicioso, delicioso. Super indico pra vocês o Grace Felix, tá? É... É muito bom, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Desculpem pelo atraso do videozinho, tá? Quero desejar uma ótima semana para cada um de vocês. E um beijo em cada coração. Muito obrigada pelo carinho de sempre. Um beijo. E até a próxima, meus amores. E até a próxima, meus amores.